Entendeu, né, Juj? Não é pra pedir nada, não é pra tocar em nada e não é pra aceitar nada. Já entendi, mamãe. Não sou mais criança. Nossa, é a cara dela fazer isso. Pois é. Eu acho que vou passar um café pra gente rapidinho, tá? Não, não, menina. Não precisa de café, não. Que isso? Café? Eu tenho um cafezinho, tia. Como é que é, Juj? Ué, mamãe, a titia ofereceu um cafezinho e eu quero. Mas você não toma café, Juj. Deixa o menino, mulher. Rapidinho. Tá aqui, meu bem. Obrigada, titia. Ai, tá muito dente. Bebe. Eu vou espelhar esfiar, mãe. Café é quente mesmo. Bebe. Engole. Juj, o que eu tinha te dito? Não era pra eu pedir nada, nem tocar em nada Nem aceitar nada Uhum. E o que foi que tu me disse? Que eu já sabia, porque eu não era mais criança E o que diabo que tu fez hoje? Eu aceitei um cafezinho Ai, tu tá rindo, né? O bichinho vermelho educado Mas, mamãe, eu sou seu filho. A senhora que me educou Ah, bichinho filho do rango Vem carando É, é, é Mas, mamãe, eu sou seu filho. Então, a senhora é uma E Quando vem por aqui, por aqui Juj Oi, mamãe, oi Tava fazendo arte, né, Juj? Não Tava assim, dizem que quem tá rabiscando Fala Eu levei uma advertência Advertência, Juj Quem diria que você era um BBB? BBB? Um baby bad boy Ah, pá, não tem gajo Tem sim, cara Você tá falsificando a assinatura da mamãe, é? Uhum Você sabe que você pode ir pra cadeia por isso, né? Eu não sou burro, Dave Eu sei que eu sou muito novo papizão Não Pra cadeia de bebês Existe cadeia pra beber? Sim Meu Deus, Dave, o que que eu faço? Relaxa, deixa que eu assino pra você Já fiz tanto isso que eu assino melhor que ela Mas como que você nunca foi pra cadeia de bebês? Eu já fui sim Então, o que você fez dessa vez? O professor ficou bava quando eu fiz mil anos de morte no meu amigo Você fez o quê? Toma, Dave, duas palavras e uma advertência Pronto, 15 reais, pega Então isso é o quimio organizado? Sim, e agora você não pode mais sair Oi, mamãe Oi, filho, e aí? Como é que foi a aula? Foi muito legal a aula hoje O que vocês fizeram? A gente brincou de pitstone Oh, que legal, filho E a professora tava me procurando Aham E aí ela me assou E tocou no meu dingolingo É o quê? Tocou no meu dingolingo, mamãe Alô, aqui é a mãe do Jojo Que história é essa de ficar tocando no dingolingo do filho dos outros? Cê tá ficando louca? Eu sei onde você mora Quê? Não, ele não Jojo, o que é dingolingo? Ué, é um dingolingo, mamãe Filho, mostra pra mamãe onde é que fica seu dingolingo Ah, o meu dingolingo é a ti Meu Deus, será que esse moleque é burro assim porque eu deixei ele cair daquela vez? Maninho Oi, Jojo, por que você tá sem blusa? Você poderia me ajudar a escolher uma blusa? A maioria não sabe escolher uma blusa, vamos lá O que é isso aqui? São minhas blusas, maninho E tu ainda precisa de ajuda? É, eu não sei qual escolher Mas... O que você acha dessa? Muito grande Tá, e o que você acha dessa daqui? Muito colorida, eu quero algo mais baixo Mas... O que você acha dessa? Muito rock, maninho Tem que ser algo mais feliz Tá, e essa daqui? Meu Deus, maninho, essa daqui você aceitou? Mas não são todas iguais? Claro que não, são todas diferentes Pontinho, maninho E aí, eu tô bonito? Meu Deus, você deveria ser pago pra ser irmão desse moleque Meu Deus, parece que a gente vai ter que começar a economizar mais Oi, mãe, que cara é essa? Oi, filho, se eu dou pra dar as contas desse mês Eu não vou conseguir comprar a roupa do Naruto pro seu irmão tão cedo Deixa eu te ajudar com isso Eu não sei, por que as contas tão vindo tão altas? Pois é, a gente tá economizando, né? Olha a luz Será que é o Jojo dormindo com a luz ligada de novo? Como assim de novo? Ah, é... Mãe, mas o Jojo é um menino de ouro, né? Apesar de fazer bagunça de vez em quando É, sim, mas eu acho que eu consigo dar um jeito de comprar a roupa que... Ah, 800 reais de telefone O quê? Olha isso, alguém fez muitas ligações pagas Pra que número? 400289 2211 Que do meio de te vai dar pra estacionar Deixa eu te falar Jojo, você acha que você consegue cuidar do seu primo? Mas é claro, mamãe E se ele chorar? Se ele chorar? É Se ele chorar, eu pego ele e falo Oh, cala a boca, moleque Não, ele provavelmente vai estar com fome Ah, então eu dou comida pra ele Mas e se ele não quiser comida? Ah, agora eu já sei Eu pego ele e falo Não, ele pode estar cansado Ah, então bota ele na cama pra dormir E se ele continuar chorando? Isso ela já sabe Chuta o meu ano de morte? Não, você vai balançar ele Ah, disso que eu tô falando Pega ele pra longe e fala Dorme logo, moleque Não, o que eu digo é balançar ele Ah, sim, balançar É, aí provavelmente ele vai dormir E se ele não dormir, já sabe, né? Não, balançar, é, balançar Opa, dona Josélia Muito obrigada por vir Ah, claro, que isso Eu amo ser chamada na escola do Jojo No final de uma sexta-feira Tá bom, então O Jojo tem usado algumas palavras inapropriadas Ah, tipo o quê? Xixi e cocô? Hum, mas tipo Desg... Ok, você ouviu ele falando isso? Bom, não Mas algumas crianças disseram Ah, aposto que foi o filho do Cleitinho Aquele moleque brinca de comer terra Não, o que eu ia dizer É que as outras crianças Disseram que o Jojo falou Que tá tudo bem xingar Se você tivesse machucado Sim, e? Então a senhora é quem ensinou isso Ah, e o que você disse Quando você bate o pé? Deus te abençoe Eu tô sentindo uma hostilidade aqui Ah, sério, Peter Parker Teu cinto de aranha tá funcionando, hein? Ok E tu tem alguma prova Além dessas crianças fuxiqueiras? Sim, eu tenho um desenho Que o Jojo fez ontem Aqui Hum Eu vejo liderança Eu vejo ditadura E qual é o problema de xingar um pouquinho às vezes? O problema é que na hora do recreio Todas as crianças foram correndo para o pátio E começaram a se estapear Só para poderem xingar Ok, eu vou falar com ele Agradecida Eu vou chamar o Jojo Ok Jojo, vem aqui, por favor Tá bom Prontinho, pode falar Oi, meu amor Normalmente a senhora me chama de motivo do meu ódio Olhar Então, a senhorita Maderleia tava me dizendo Que você andou dizendo pras crianças Que tá tudo bem xingar se você se machucar? Sim, porque a senhora disse que podia Não, isso é só se a mamãe se machucar acidentalmente Não você ou outras crianças Tá bom, então nada de desculpa e p*** É, nada disso E filho da p*** Jesus amado E é por isso que você vai ficar no cantinho Mas mamãe Mais nada, Jojo Só faz birra, cara Já chega de bagunça o dia inteiro Tô mal de ficar de cachorro pra ver se aprende Me corta o coração de mãe fazer isso Mas pelo menos agora ele vai pensar no que fez Vai aprender com o zeus Ser um bom menino Ai, descaste Não pode fazer nada nessa casa Que eu já vim brigar comigo essa chata Eu não posso lavar o computador Eu não posso tacar fogo no cabeceiro O que eu posso fazer aqui? Eu vou fugir Quase, eu já tinha umas palavras Eita, mamãe Tá relapangando Eu já ensinei um milhão de vezes Como que fala isso, Jojo Ah, é? Tá repangalejando, mamãe Ah, esquece, menina, esquece Vai lá ver se o janelo do quarto tá aberto Que vai chover Tá bom, mamãe Jojo, vem aqui agora Oi O que foi, mamãe? Eu não te disse pra fechar a janela do quarto Que ia chover Na verdade A senhora disse pra eu olhar Se a janela tava aberta Ah, seu moleque Vem cá, anda Vem cá Não, 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 mamãe Não, 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 não Toma, come O que é isso, mamãe? Comida Tá, mas tem que ter isso no arroz Tem nada no arroz aí não, menina Eu não quero Deve ser a cebola, mãe É, eu não gosto Ah, mas você nem tem gosto, Jojo Come Mas, mamãe Jojo, você só vai sair daí Quando você comer tudo o que tem no prato Meu Deus do céu Que sede é essa? Menino, o que você tá fazendo aí? Ah, eu não comi a cebola Menino, se sai da minha frente agora Maninho Fala Olha só o que eu aprendi a fazer Maninho, tu celular tem? Nem tem, tu celular Ah, bicho, vai chato Pega Filha da porra Vamos lá, Jojo Mais uma chance, hein Vamos lá, mamãe Agora eu já aprendi Tão certeza eu vou acertar N com A N R com U T com O T Boa, agora eu acho uma parte Tá pronto? Tá pronto, mamãe Como é que fica tudo junto? Saste Como é que faz pra devolver mesmo? Aqui, ó Ergo O que foi, meu bem? Porque as minhas ervilhas estão encostando no purê de batata E o que que tem? Eu vou ter Quando não comer Encostando na outra Mas, meu bem É pra isso que serve o purê É como se fosse uma cola pra você pegar as ervilhas, entendeu? Eu não quero Mas o que? Mano, se fosse eu O que? Eu não posso comer Se as ervilhas estão tocando no purê Desencostar agora, ô moleque mimado E aí, se você chegou até aqui Comenta aí Cenoura grelhada Pra eu saber que você é um fã de verdade Tchau Tchau